Little Nightmare, vamos continuar de onde paramos aqui, e vamos que vamos galera, vamos lá. Opa! Galera, quem vem acompanhando aí, olha aí. A nossa gameplay da série do Little Nightmare, se deixar um gostei aí, compartilhar o vídeo, ajuda muito o canal a crescer, galera. Vamos aí. E deixe também seus comentários. E deixe de ver, galera. E aí, o bicho estava com a gente aqui, né? Manha! Fechado. Temos passagem. Vamos pegar esse bicho pra lá. Será que ele é o último? Tá levando ele, né? Será que ele é o último? Tá levando ele, né? Tchau. 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 Vamos lá, vamos lá. O que é isso? Corre, corre, corre Corre, 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 corre... Beleza Olha como ele saiu Vou mostrar alguma coisa de útil aqui O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não dá pra cair não? Aparentemente não temos nada de útil aqui. Vamos ver aqui em cima, né? Passar por aqui, né galera? O que é isso? O jogo é muito bem feito, com as sombras, o gráfico... Detalhes muito bem feitos, galera. Opa! Nada! Nada! Relógio... Nada! 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 Ah! Pegou! Nada! Aquela porta ali... Você tem que jogar alguma coisa pra abrir ela. Boa! 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 Pulse. 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 Vamos lá galera Vou dar uma tática aqui que não tá dando certo não Vai pra lá coisa feia Vamos lá 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 Colocando uma alavanca Tamanha Pra lá rapaz O que é? Ainizado Não a gente acendeu a luz aqui A gente acendeu a luz aqui Beleza. Um macaquinho para chamar a atenção. Esse aqui também. Então, vamos fazer o seguinte. Vai, 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 que eu sei que tu vai para lá. Vamos fazer o que tu vai para lá. Sobe, 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 sobe. Sobe. Fica igual a barata tonta atrás, cara. Fica igual a barata tonta atrás. Fica igual a barata tonta atrás. Vamos fazer o que tu vai para lá. 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 Ah, desculpa! Vamos entender como é que é o procedimento que a gente está fazendo Vamos entender como é o procedimento que a gente está fazendo Vamos entender como é o procedimento que a gente está fazendo Vamos entender como é o procedimento que a gente está fazendo Vamos entender como é o procedimento que a gente está fazendo Vamos entender como é o procedimento que a gente está fazendo Possivelmente deve ser com aquele brilho ali Vamos Vamos ver 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto